E Leonardo, como é que você descobriu a carreira militar, cara? Porque a gente estava conversando um pouquinho off aqui, você me falou que no primeiro momento você pensava em fazer uma faculdade, até pela influência dos seus pais, né? Como é que você descobriu a carreira militar e tomou a decisão de se preparar para esses concursos? Então, assim, a minha primeira descoberta no mundo militar foi, como eu já te disse, foi quando eu era pequeno, acho em torno dos meus 10 anos, o meu colégio fez uma visita ao 15º Batalhão de uma trilha motorizada aqui de João Pessoa e, cara, eu fiquei maravilhado, eu fiquei maravilhado, assim, com as patentes, a organização do Exército e algo que, assim, toca o meu coração até hoje é a ação social que o Exército faz aqui em João Pessoa é muito forte nisso. E eu admiro pra caramba, assim, todo o corpo do Exército que trabalha aqui em João Pessoa e eles fazem sério, é algo assim que enche os olhos. mas, de início, a minha primeira impressão foi essa e depois de muito tempo assim, né, eu pulava pelos meus 14 anos, 15 anos eu tive um colega que ele estudava pré-SPSEX Essa história é boa, essa história é boa essa história você já me contou prestem atenção nessa história agora prestem atenção Ele estudava pré-SPSEX só que ele sempre falava pô, cara, é tipo Itaími, sabe? Tipo, nível bem brabo e eu comecei a ficar com medo e eu ficava cara, acho que isso não é pra mim foi muito difícil Daí, só que eu não tinha pegado ainda na prova da SPSEX não tinha feito absolutamente nada eu só ouvi ficou naquela só ouvi falar só ouvi falar da escola preparatória de que era exército Eu sabia, assim, que poderia ser algo parecido com a escola preparatória de que era exito Ah, né? Mas é bem na verdade é bem diferente Daí beleza, fui em off isso e continuei meu ensino médio focado na faculdade de medicina e depois eu fiquei um pouco pra engenharia da computação Daí depois de um tempo, né? Por volta ali da virada 2019, 2020 eu namoro e o pai da minha namorada ele é fuzileiro naval e ele ele virou pra mim e falou pega todo esse teu foco que tu tem pra medicina pro Enem e foca pra concurso militar foca pra concurso ali de oficial SPSEX ZAP foi a escola naval Daí eu comecei a pesquisar e enchi meus olhos porque até então pra mim você só entrava no exército por meio do recrutamento Alistamento militar Alistamento militar Exatamente Alistamento militar e você ia crescendo você ia fazer NPOR CIPOR Daí eu vi que tem outra forma tem outra forma de carreira porque até então eu só sabia que era temporário e quando eu soube disso cara eu fiquei muito animado pra ir estudar porque já peguei o edital na época o edital da SPSEX 2020 não tinha lançado ainda mas eu peguei o edital do ano passado eu comprei alguns livros e foi isso essa foi a minha tajuda de como eu conheci o concurso de fato Que legal e disso que você fala eu tiro duas lições muito fortes que eu quero passar pra vocês que você que é esperto aí já percebeu primeira delas se o Leonardo tivesse ido na opinião do amigo dele lá atrás que falou que era difícil e tudo mais ele poderia nem ter feito o concurso da SPSEX ou seguido um caminho mais fácil pois é porque difícil é difícil é exatamente mas aquela coisa você colocar um bloqueio acaba que vai ser pior exatamente então muito cuidado para a opinião das pessoas muito cuidado e lógico esse seu amigo ele não fez de maldade ele não falou ah eu vou sabotar o Leonardo não mas ele só foi assim foi um pouco sincero foi sincero né então muito cuidado com a visão das outras pessoas e o segundo ensinamento que eu tiro foi o papel fundamental que o seu sogro o sogrão depois se paga muita flexão abdominal e canguru para ele é fuzileiro naval ele vai gostar que deu o biso certo para você de você papirar para concursos de acordo com a sua idade o melhor são os concursos para ser oficial né porque eu falo isso aqui muito cara não tem nada não existe nada ruim na carreira nos concursos para você ser praça nada o sargento não é inferior não é pior do que o oficial mas a carreira do sargento ela é sim inferior à carreira do oficial então o seu sogro ele foi fundamental ele deu o biso certo ó aproveita o teu potencial a tua idade e estuda para a carreira de oficial tchau tchau